Pessoal, e nesse vídeo hoje, eu vou fazer o comparativo mais aguardado do canal. Galaxy S23 FE contra Galaxy S21 FE. Qual dos dois você deve comprar atualmente? Qual que é o melhor custo-benefício? Tem a melhor câmera, o melhor desempenho? Fica até o final desse vídeo que você vai ver tudo. E não se esqueça de deixar aquele like, por favor, positivo, para poder colaborar e mostrar esse conteúdo para mais pessoas aqui no canal. E se você quiser comprar qualquer um dos dois, eu te convido a dar uma olhadinha aqui na descrição, aqui embaixo. Tem links com ofertas aí para você comprar. Ou se você quiser acompanhar uma oferta especial, parcelada ou à vista, entra nos grupos de oferta, Telegram e WhatsApp. Lá a gente vai cobrir a Black Friday e também vai ficar de olho sempre em ofertas de Natal, tá bom? Dá uma olhadinha embaixo que você vai se surpreender. Galera, tem tempo aí que foi lançado um modelo para outro. O Galaxy S21 FE não teve o sucessor S22 FE, já pulou para o S23 FE. A Samsung tem dessas, né? Mas a gente vai comparar os dois aí que praticamente eles têm uma distância de lançamento. O Galaxy S21 FE foi lançado em janeiro de 2022. Já tem aí mais de um ano que ele está no mercado sendo vendido aqui no Brasil. E já está bastante maduro. E o Galaxy S23 FE chegou no mês passado. Eu fui no evento de lançamento da Samsung. Gostei bastante do que eu vi lá que eles apresentaram. E é um celular bem novo ainda que chegou e recebeu, acho que, duas atualizações de segurança. Em questão a atualizações, os dois vão ser bem longevos em relação ao Android e também ao One UI. O Galaxy S21 FE, como ele foi lançado com o Android 12, teoricamente ele tem que receber mais 4 e parar no Android 16, certo? Porém, eu acabei consultando o site Samsung Knox e vi lá que ele vai receber até o Android 15, né? Estranho demais isso. Já que ele chegou com o Android 12, ele tem que parar no 16. Mas Samsung tem que cumprir com a promessa dela. E dá 4 anos de atualização de Android juntamente com a One UI e 5 anos de atualizações de segurança. E o Galaxy S23 FE, eu consultei lá também. Ele já está certo nesse novo modelo de atualizações. Vai receber até o Android 17 e, no caso, atualizações de segurança até o ano de 2028. Então, os dois vão estar muito bem servidos em questão a atualizações, bem longevos. Logicamente, o Galaxy S23 FE ganha por ser mais novo, por receber mais anos de updates aí da Samsung. Mas o Galaxy S21 FE também vai receber bastante updates ainda, pelo menos mais 3 anos aí de atualizações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a interface de sistema, sobre o Android deles. Basicamente, não tem muitas diferenças, tá? Para falar a verdade, acho que não tem quase nenhuma diferença. Os dois têm a mesma interface. Eu acho que a única diferença é o tamanho do sistema aqui nos dois. Eu vou mostrar para vocês aqui, caso você queira ver no seu também, é a assistência do aparelho. Depois você vai aqui no armazenamento. E aí, aqui, possivelmente vai aparecer, tipo, 50 GB, né? Aí você tem que clicar no izinho aqui que aparece no sistema e dar as permissões lá nos meus arquivos. Aí, depois que você deu a permissão, ele vai aparecer aqui o tamanho, que é o Android, que é o tamanho da One UI, aqui no seu Samsung. No caso do S21 FE, tá falando aqui que são 35 GB e no S23 FE, 36 GB. É um sistema bem pesado em relação ao armazenamento, porém tem muitas funcionalidades, muita bem-feitoria aqui. Não é um sistema que fica travando. Às vezes, pode ser que dá alguns lagzinhos assim, mas é basicamente bug de alguns aplicativos, por exemplo, no Instagram. Mas, mexendo com a One UI, mexendo aqui com os aplicativos, é muito rápido mesmo. Eu gosto muito do pasta segura que tem aqui, gosto desse app de tempo que acerta na maioria das vezes, quando vai chover, fazer frio, fazer sol, fazer um calor. Que, possivelmente, aí, nessa semana agora a gente vai derreter, eu não sei o que vai ser de nós aqui. Tem também na galeria bastante recursos importantes, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Você pode, tipo, pegar, fazer uma figurinha, caso tenha uma pessoa ou duas pessoas aqui. Você pode recortar a imagem, salvar ela, porque ela vira um recorte, ó. Olha só que bacana. E o recorte é bem preciso mesmo. Tem o apagador de objetos, tem também o sistema de backup da Samsung, que fica aqui no Samsung Cloud, aqui mesmo na sua conta, ó. Você pode fazer backup dos seus arquivos, pode salvar suas fotos com parceria com o OneDrive e vários outros quesitos aqui também. No ecossistema Samsung de backup, para você trocar de um celular para o outro. Se o celular novo for da Samsung também, você pode restaurar os ícones, as configurações e todos os seus arquivos da maneira que você deixou no seu antigo celular. E uma coisa muito legal também que tem nos dois dispositivos é o modo DeX. Você pode utilizar o seu televisor mais antigo ou até mesmo o seu computador monitor para ligar o seu celular, o seu smartphone lá e transformar basicamente o seu smartphone no notebook. Dá para você fazer multitarefas nele ligando aí numa TV quando você vai viajar ou até mesmo quando você está fora de casa. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Então até por isso eu queria dar um empate para os dois, porque não tem mudanças tão significativas assim no sistema. Tem um giga mais aqui no S23 FE, mas são os mesmos recursos e tem o modo DeX também que é muito bom, então empate para os dois. Agora eu quero falar sobre acabamento. Acabamento a gente teve mudanças bem acentuadas na linha FE, não esperava que viria com essas mudanças. Logo de cara a gente percebe que mudou muita coisa aqui. Vamos começar no S21 FE, o acabamento é em plástico na traseira, não é um plástico de má qualidade, é um plástico ok. Tem um módulo de câmeras aqui, esse módulo de câmeras protege bastante contra quedas e as câmeras não são protuberantes, elas são para dentro do módulo aqui. Esse módulo protege bastante. E a lateral do smartphone é uma lateral de alumínio, esse corpo de alumínio aqui, fosco, bonito para caramba. E a tela dele, quase não se vê bordas aqui, é uma tela que tem a câmera aqui no formato em notch ou, que é a camerazinha frontal. E é um celular bem legal de segurar mesmo, pequenininho para os padrões de hoje que estão vindo 6.7, 6.8 polegadas. Esse aqui não, esse aqui tem uma empunhadura muito boa e se você colocar uma capinha fininha ele vai ficar muito bom de segurar nas mãos porque ele tem um pouco arredondado os cantos aqui, o que facilita na ergonomia do aparelho. Já o Galaxy S23 FE mudou muita coisa aqui, porque a Samsung mudou, colocou uma traseira em vidro agora. Eu confesso para vocês que achei o acabamento excelente, muito bom mesmo. Porém, essa cor preta ela deixa muita digital, porque como é um vidro espelhado, você coloca o dedo assim, o dedo estiver meio suado, meio engordurado, você vai perceber que deixa muita marca de dedo. Mudou também as câmeras aqui, que agora não tem o módulo. É basicamente cada câmera com o seu módulo e a câmera é bastante protuberante mesmo. É importante colocar uma capinha mais grossa para proteger e por falar em grosso, o celular ficou mais espesso também e as laterais não mudou, é uma lateral de alumínio fosca também. A empunhadura do celular ficou um pouco mais difícil de segurar porque a proporção de tela mudou. Já vou comentar com vocês, mas ele ficou mais grossinho, não mudou o tamanho de tela, mas mudou a proporção do smartphone. Mas olha só, o frame é de alumínio também, a traseira mudou em vidro, a frente do celular mudou também drasticamente. Vocês estão vendo aqui, a gente já vai comentar sobre essas bordas gigantes e ele ficou mais pesado e mais grandalhão também. E por falar em peso, o Galaxy S21 FE é muito levinho mesmo, tem 177 gramas e isso não cansa nas mãos, principalmente para quem tem tendinite, para quem tem um pouco de dificuldade de segurar o celular, fica segurando o celular o dia todo. E o S23 FE tem 209 gramas, é muito peso mesmo. Eu confesso para vocês que eu fico um pouco incomodado, eu que fico com o celular na mão o dia todo, principalmente se você colocar uma capinha e já acrescenta uns 10 gramas a mais e fica bem pesado para segurar mesmo. Os dois tem um desbloqueio facial pela câmera frontal e também o desbloqueio por digitais através do sensor óptico de digitais. Os dois ficam o sensor aqui mais na parte de baixo. São rápidos, praticamente a mesma velocidade que tem no S21 FE tem no S23 FE também. Tem proteção IP68, o áudio é estéreo, sai embaixo também lá onde você coloca o ouvido para ouvir as chamadas. Então eu vou dar um empate para esse quesito de acabamento. Aí você fala, por que empate? Mudou drasticamente aqui tem vidro, porque ao mesmo tempo que o S21 FE é mais leve e mais ergonômico para segurar, o acabamento é em plástico. E o S23 FE é mais pesado, mais grosso, mas o acabamento mudou e ficou melhor também aqui na traseira, por ter vidro e também por ter um requinte a mais nas laterais do aparelho, que ficou mais grosso, mas ficou também parecendo um S23 Plus. Agora vamos polemizar tudo aqui e vamos falar um pouquinho sobre tela para vocês. A tela dos dois dispositivos são bem semelhantes, mas tem diferenças também que às vezes não agradam os públicos que querem trocar de um modelo para outro. Vamos lá, Galaxy S21 FE. Tem uma tela Dynamic AMOLED 2X, 6.4 polegadas, 120 Hz, ela não oscila de 60 para 120, não é adaptativa. E o aproveitamento de tela dele é 85,3%. É um aproveitamento muito bom. Você vai perceber que aqui em cima e nas laterais aqui não tem quase borda, mas a borda de baixo é um pouquinho maior, mas é bem sutil mesmo, quase não dá para ver. Olha só, quando você coloca um papel de parede aí que é mais escuro, a borda se confunde com a lateral do smartphone. Resolução dele é 2400 por 1080, a proporção é 20 por 9, que é aquela proporção padrão do mercado. E ele tem uma proteção na tela Gorilla Glass Victus, isso é muito bom mesmo. Tem gente que usa sem película, mas eu não gosto, porque se cair pode correr o risco de riscar e quebrar. É sempre bom colocar uma película. E a tela dele tem 1300 nits de brilho, o que dá para você tranquilamente sair no sol e enxergar todas as informações sem nenhum problema. E você pode deixar no brilho adaptável aqui, que é a melhor situação para você poder sair no sol e até mesmo entrar em um ambiente escuro e até mesmo economizar a bateria. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Galaxy S23 FE. Galera, o Galaxy S23 FE mudou bastante em relação ao S21 FE. A tela é a mesma, Dynamic AMOLED 2X, 6.4 polegadas também, não parece, né? Parece que aqui é maior a tela, mas não. O celular é que é maior aqui no S23 FE. Mudou também a atualização de Hz na tela. Agora nós temos 120 Hz adaptativo, ou seja, você está mexendo, está 120. A tela está paradinha, está estática, ele cai para 60. Aí você volta a mexer de novo, ele vai para 120. Tem seus pontos positivos, negativos. Às vezes, quando você acorda a tela do celular ali, ele demora um pouco a acordar e dá aqueles mini lagzinhos. Na verdade, nem é lagzinho. É um bug que a tela está atualizando, está indo para 120 e às vezes não vai com rapidez. Aproveitamento de tela, polêmica total, 83,2%, enquanto aqui tem uma 85,3%. Muita gente reclamou disso, eu não gostei, particularmente falando, porque as bordas ficaram gigantescas. Ficou praticamente o mesmo tamanho das bordas do Galaxy A54. É borda aqui em cima, dos lados e aqui embaixo, principalmente, muito grossas mesmo. A resolução também mudou, é 2,340x1080 e a proporção também, que agora é 19,5x9. 19,5x9 o celular fica mais largo e menos comprido. Teve o downgrade também em relação à proteção na tela, que agora é Gorilla Glass 5, não Gorilla Glass Victus, que tem aqui no S21 FE. E teve uma evolução também muito boa na questão do brilho, de 1450 nits brilho aqui, o que já era bom no S21 FE. Ficou ainda melhor no S21 FE e o brilho na tela, as cores ficaram sensacionais. Não tenho que reclamar de cores, de brilho, de resposta na tela dos dois, porque é basicamente a mesma tela, entre aspas, e telas da Samsung são sensacionais mesmo. Você tira a foto, consegue observar com bastante cores vívidas, saturação. A resposta das telas é muito boa também, você não percebe lags, gagueiras aqui. Mas a tela do S23 FE é um pouco superior, porque ela é adaptativa e tem um pouco mais de brilho. Porém, a tela do S21 FE é superior em relação à proteção Gorilla Glass e também as bordas. Está vendo aqui que tem pouquíssimas bordas? Realmente faz a diferença para quem é um pouco detalhista. Então, até por isso, eu vou deixar um empate aqui, porque o que deveria ser muito melhor no S23 FE acaba se igualando ao S21 FE. Ou seja, aqui nós temos proteção Gorilla Glass melhor e bordas menores. E aqui nós temos brilho melhor e taxa de atualização em Hz adaptativa. Então, empate para o quesito tela, que são boas, porém poderiam ser um pouquinho melhores aqui no S23 FE. Desempenho e poder de fogo nos jogos, qual dos dois é melhor? Galera, S21 FE, Exynos 2100, 5nm do processador, GPU Mali G78 MP14, 8GB de memória RAM, LP do ID.R5. Nessa versão aqui é 256GB, mas também tem a versão 128GB. O armazenamento é o FS 3.1 e infelizmente não possui mais suporte para cartão microSD aqui. Galaxy S23 FE, Exynos 2200, que é o mesmo processador da Europa do S22. É um processador de 4nm, a GPU é Xclips 920 da AMD. Ele tem essa versão de 8GB de memória RAM, LP do ID.R5, 128GB ou 256GB de armazenamento FS 3.1 e não possui slot para cartão de memória. Tá, mas qual dos dois é melhor então em questão ao desempenho? Os dois são ótimos, não tem muitas diferenças, mas o Galaxy S23 FE é mais fluido do que o S21 FE. Eu vou fechar tudo aqui e vou abrir alguns aplicativos aqui para você. O tempo, ele abre levemente mais rápido e dá para perceber levemente uma fluidez maior. Eu acho que é devido a GPU da AMD que colocou aqui, é bem superior mesmo. E a pontuação no AnTuTu dos dois tem uma diferença também bem acentuada. Vou mostrar para vocês aqui que aqui no S21 FE ele faz 855 mil pontos e aqui no S23 FE é mais de 1 milhão de pontos, 1 milhão e 152 mil pontos. E destaque para a GPU que aqui no S21 FE é 268 mil pontos, enquanto no S23 FE mais de 400 mil pontos. Então essa GPU realmente é bem forte mesmo, é bem potente. Então o desempenho nos dois é absurdo de bom, porém, contudo, entretanto, o Galaxy S21 FE teve problemas de superaquecimento no seu lançamento. E com as atualizações de segurança do Android, ele melhorou e agora não está aquecendo tanto. O Galaxy S23 FE está aquecendo mais do que o normal, ele precisa receber updates. Principalmente, eu não sei o que acontece aqui, se é a traseira em vidro, ele parece estar mais quente realmente do que ele está. Agora, nesse momento aqui, está fazendo mais de 30 e poucos graus de manhã, ontem fez 41 graus em São Paulo. Quando você pega ele na mão sem fazer nada, ele já está quente. Eu não sei se o Exynos realmente está deixando a desejar, a Samsung tem que trazer algumas atualizações. Mas o ponto positivo é que mesmo aquecendo e ficando, às vezes, até meio chato de segurar nas laterais aqui na parte de cima, ele não perde desempenho. Você consegue abrir os aplicativos, você não vê gagueiras no smartphone e até mesmo para jogar ali, ele não perde muito desempenho não quando está quente. Eu esqueci de mostrar também a pontuação do Geekment, vou mostrar aqui para vocês. Tem diferenças também aqui no Store. Aqui também, vamos lá. 1.025 no single-core no S21 FE, 1.562 no single-core do S23 FE, 3.400 no S21 e 3.700 no S23. Então, tem essa diferença aí de quase 500 pontos no single e quase 300 pontos aí no multi-core. Então, vai ser mais rápido sim no S23 FE. Porém, levemente, você vai perceber a diferença mais nos jogos ali. Está vendo que o S21 FE, às vezes, abre até mais rápido que o S23? Porém, essas coisas aí não devem levar muito em consideração. É mais a fluidez aqui que é melhor no S23 FE. Então, eu vou dar esse ponto para o S23 FE, mas já deixo aquele aviso para a Samsung. Tem que corrigir aí, deixar o celular esquentando menos, porque às vezes pode incomodar aí. Principalmente quem mora no Nordeste brasileiro, cara, se você pegar esse celular na mão e começar a jogar aí no sol, você vai perceber que ele vai ficar quente sim. O Exynos tem essa característica de aquecer mais do que o normal, mas aqui está aquecendo no meu uso, tá? Mais do que o normal. Bateria. Os dois, 5.000 mAh. Não houve mudanças positivas nem negativas em relação de um modelo para outro. E a autonomia dos dois também é bem semelhante. Eu uso com dois chips, Bluetooth, Wi-Fi, 120 Hz ligado, localização. Tem também aqui a minha SmartBand que fica ligada a 24 horas com o meu smartphone. Então, o meu uso, a bateria vai embora mesmo, tá? Se a bateria do smartphone for razoável ou meio ruim, ele não vai durar muito. E, nesse caso aqui, não durou muito não, viu? Durou aproximadamente cerca de 10 a 12 horas no uso dos dois aqui. Não teve alterações. E de 4 a 5 horas de tela ligada. Já consultei amigos aí da área de tecnologia também, que tem canal no YouTube, principalmente o Thaleson, do canal Thaleson Teixeira. Ele mandou um print para mim que conseguiu te fazer mais do que 6 horas de tela. Porém, ele usa no Wi-Fi, não usa no 5G, não tem conectado relógio no smartphone e tem apenas um chip. Então, já fica a dica para você. Se você tiver dois chips, ele vai drenar mais bateria do que o normal. Vai aquecer um pouco mais também e pode ser que você fique sem bateria aí no meio do dia. Então, leva uma powerbank se você trabalhar, principalmente fora de casa, rodar muito aí durante o dia. Uma benfeitoria dos dois é o carregamento de 25 watts. Já vem com carregador. Poderia ser melhor? Sim, poderia. Mas já vem carregador na caixa, carregador muito bom da Samsung. E, no caso aqui também, nós temos carregamento reverso, que é 4,5 watts. E carregamento por indução, 15 watts. Mas essa autonomia poderia ser um pouco melhor sim, tá? Porque eu já peguei autonomias aí de intermediários, que é bem melhor do que os dois aqui. Mas, em compensação, o poder de fogo é muito forte nos dois aí. Aquela questão, se você quer uma coisa muito boa e muito forte, pode ser que ela deixe a desejar em outro quesito. E, no caso aqui, a bateria. Sobre as câmeras aqui, nós tivemos mudanças também, mudanças bem drásticas. No S21 FE, nós temos uma principal de 12 megapixels. Ultrawide também, 12 megapixels. E telephoto, 8 megapixels aqui na traseira. Enquanto na frontal aqui, nessa bolinha, nós temos 32 megapixels. Já no S23 FE, a principal mudou. É 50 megapixels. Ultrawide, 12 megapixels. E telephoto, 8 megapixels. E essa frontal aqui agora diminuiu a quantidade de megapixels. São apenas 10 megapixels. Aí você vira e fala pra mim, Paulo, fala mais dessa câmera frontal pra mim. Será que ficou ruim no S23 FE? Ficou pior a qualidade? Jamais. Melhorou e melhorou muito. As fotos agora têm tonalidade mais naturais. Alcance dinâmico melhor. Não que a câmera do S21 FE seja ruim. Muito pelo contrário. Ela é a melhor da categoria de preço atualmente. Mas no S23 FE, o upgrade foi bem grande mesmo e melhorou demais. Eu vou deixar rolando aí umas fotos e vídeos da câmera frontal dele. Aqui no S21 FE, a estabilização vai até 1080p60. Mas ele filma também até 4K60. E aqui no S23 FE, a estabilização vai até na resolução máxima. Que é 4K60 frentes por segundo. Então pra vídeos é muito superior mesmo. Pra fotos, às vezes você vai falar. Ah, eu prefiro mais as fotos do S21 FE. Então tem um equilíbrio ali. Mas eu diria que tá melhor um pouco no S23 FE. Cerca de uns 20% melhor. Agora falando pra vocês aqui um pouco das câmeras traseiras. Também tivemos evolução. Evolução no tamanho também das lentes. Olha só como ficou maior no S23 FE. As câmeras traseiras aqui no geral como um todo. Você tem ótimas fotos também. O S21 FE não tá muito atrás do S23 FE em fotos. Os dois fazem excelentes cliques aí. Tem mais saturação aqui. Ele força um pouco mais o azul. O verde da grama também. E no S23 FE a tonalidade é mais natural. Diria que aqui nós estamos bem próximos do S22. E aqui nós estamos realmente no que a linha FE ofereceu aí nos últimos dois anos. Câmera ultrawide muito boa também. Você tem uma alternância boa em vídeos. Pra você gravar, você consegue gravar até 8K 24 aqui no S23 FE. Enquanto no S21 FE, 4K 60 frames por segundo. Os dois com estabilização, lógico. Melhor aqui no S23 FE. Bom, percebo uma melhora bem significativa no conjunto geral de câmeras no S23 FE. Mas o S21 FE faz bonito, viu? E faz muito bonito até hoje ainda. Vou dar essa vitória pro S23 FE. Mas não se engane. O Galaxy S21 FE é o melhor da categoria de preço. E assim, aproveitando, já quero falar sobre preço dos dois aqui. Que tem uma diferença bem grande. Principalmente porque esse é lançamento. O S21 FE atualmente você encontra ele nessa versão 256. Que é a versão que eu recomendo você comprar. R$ 1.999 até já encontrei por R$ 1.899 e compartilhei no grupo de ofertas. Isso parcelado ainda, viu? Esse celular, nesse preço, é imbatível pra mim. É o melhor da categoria. Eu recomendo muito. Agora, no S23 FE, já tá um preço bem salgado mesmo. Versão 128 tá R$ 3.499 e R$ 2.56, R$ 3.799. Nesse preço, não vale a pena comprar, na minha opinião. Eu acho que deveria cair um pouco mais, R$ 2.700, R$ 2.600, pra valer a pena você comprar aí o S23 FE. A diferença dos dois é quase o dobro de preço, mas não tem essa diferença do dobro de qualidade. É a diferença cerca de uns 20, 25% melhor no S23 FE, no quesito conjunto geral aí de melhorias. Qual dos dois eu recomendo você pegar? Vamos lá, eu não sei qual que é o seu perfil. Você pode deixar nos comentários aí qual que é a sua escolha também. Mas eu recomendo você pegar o S23 FE. Se você opta sempre por pegar aparelhos no lançamento, você quer ter o melhor nas suas mãos, o que tá no hype. Outro quesito pra você pegar o S23 FE, melhor em desempenho em jogos e desempenho geral também. Melhor em desempenho em câmeras, pra você fazer vídeos excelentes. Os vídeos dele estão no nível do S22, pra você ter ideia ali. Um pouquinho pior, mas basicamente uns 10% pior só. Então, é um topo de linha da categoria da linha S22 aí praticamente. E também se você quer mais longevidade nas atualizações. Por exemplo, se você quiser receber mais um ano em relação ao S21 FE. Agora, pra quem quer o S21 FE? Pra quem quer custo-benefício, pagar o mínimo possível e receber o máximo que puder. E um aparelho também menor, com bordas menores e mais leve pra segurar. Aí eu recomendo o S21 FE, tá bom? Qual que eu pegaria atualmente? Sem dúvidas o S21 FE. Tá valendo mais a pena. O S23 FE precisa ainda estabilizar o preço dele. Então, eu pegaria sem dúvida o S21 FE. Me diz aí qual que você escolheria e qual dos dois é o seu preferido pra comprar atualmente aí. O S21 FE. Tchau. Tchau.